Hoje eu vou te ensinar a fazer um truque para aproveitar todos os retalhos de bolo que sobrarem das suas receitas. É o bolo no pote. É uma super opção para uma sobremesa rápida ou também para vender. Para fazer o bolo no pote, eu vou usar uma massa que eu assei hoje, mas poderia ser qualquer retalho de massa, morangos picados, calda que sobrou de uma outra produção e esse brigadeiro de doce de leite que já está aqui no saquinho de confeitar para facilitar que também é sobra de produção. Eu vou montar um nessa taça de vidro para você servir para a família e outro nesse potinho aqui que é uma sugestão para você vender. Você compra em qualquer loja para confeiteiro. Em primeiro lugar, já vamos começar com uma fatia de bolo. Já que eu tenho aqui um bolo todo inteirinho, eu vou cortar exatamente a fatia medindo aqui pelo potinho, tá? Então, ó, venho aqui no cantinho para aproveitar ao máximo e dou uma marcadinha para saber exatamente onde essa circunferência vai caber no meu potinho. Aí eu venho com a faca reta e corto. Então, já tenho uma camadinha aqui. E aí, para acertar outra igual, eu ponho essa aqui em cima, ó, e já meço. Quatro rodelinhas iguaizinhas. Vamos começar. Uma rodelinha no fundo, dá uma abaixadinha para ela pegar bem na borda e aparecer. É importante no bolo no pote, a gente vê aqui as camadas. Então, agora a caldinha. Uma camadinha de morangos que apareça aqui na lateral. Vim com o meu brigadeiro, preenchendo toda essa camada. Só para dar uma niveladinha. E agora entraria outra camada bem úmida. Assim. Vou afundar aqui. Apertei bem. Tem que tirar esse excesso aqui, tá, gente? Nessa embalagem. Cada embalagem tem a sua particularidade. Pode dar uma limpadinha para a toalha, ainda mais para vender. É importante aquela apresentação bem higiênica. Detalhes que fazem a diferença. Seu cliente não quer melecar a mão. Pronto? E aí, esse aqui, como é para servir, para visita, né? Em casa, eu vou finalizar com açúcar de confeiteiro. De preferência, na verdade, o açúcar impalpável. Que ele não desaparece rápido. O gelado, então, melhor ainda. Ainda vou cortar o morango bem bonitinho aqui. Para dar mais vontade. Se você quiser aprender a fazer esse brigadeiro de doce de leite, você clica aqui e vai lá no card, que eu explico direitinho o passo a passo. Agora só me resta provar. Vamos ver? A colher tem que pegar todas as camadas. Se você for vender isso aqui, se prepara para ficar lotada de encomenda. É uma delícia. Um bolinho macio, bem úmido. O doce de leite, que é um brigadeiro de doce de leite, delicioso no ponto. E o morango para quebrar o doce, deixando tudo muito equilibrado. Essa calda tem um truque, que ela está aromatizada com licor de pêssego. E se você quiser saber toda a minha opinião sobre calda de açúcar, você clica aqui e vai lá no meu vídeo especial sobre caldas. Agora eu vou terminar meu lanchinho aqui. Fiquem aí. Um beijo e até a próxima receita. Calda para molhar bolo, para molhar... O que mais? Cupcake. Ninguém molha cupcake, desculpa. Esquece essa parte. Bom, o que mais? O meu vídeo de brigadeiro de doce de leite também é outro que bomba no canal. Nem está pronto ainda. Márcia, vai me fuder na edição, vai. Desculpa, é. Fala, clica aqui. Se você está vindo do futuro, sabe? Não, chega de futuro. O seguinte, se você quiser aprender a fazer esse brigadeiro de doce de leite, você clica aqui.